Aqui, posto de comando do movimento de forças armadas, as forças armadas portuguesas apelam a todos os habitantes de cidades de Lisboa, no sentido de recolher as suas casas, as quais devem conservar com calma, máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora de vivermos now seja tristemente assinada por qualquer acidente personal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militares, no sentido de serem evitados com as suas confrontas com forças armadas. Tal confronto, além do necessário, só puder conduzir em sério os prejuízos nacionais e individuales em voluntários de crime e divorções entre portugueses, o que há evitado a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer ocorrer a mínima gota de sangue a qualquer português, apelamos para o espírito cívico profissional da classe médica, esperando ocorrer contensas hospitais. A fim de prestar-se ao eventual colaboração que se deseja, sinceramente, desensenselha.